O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez tu outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Desculpe magoado E se tiveres algum fracasso Obrigado.